O apóstolo Paulo vai dar na sua afirmação em Filipenses 4, ele diz, finalmente mostre tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitado, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa forma, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, a vossa mente. Então procure de certa forma se ater àquilo que você consegue controlar, aquilo que você pode fazer e não deixe que a sua mente e as suas ações sejam dominadas, controladas por aquilo que você não consegue ter domínio, controle sobre aquilo. Dessa forma Paulo nos traz esse ensinamento, para que possamos ter essa cautela. Dessa forma não permita que aquilo que você pode fazer seja dominado por aquilo que você não consegue controlar.